Música Vou começar chovendo um pouco no molhado. É claro que companheiros que têm uma história em Rotary e mesmo os que estão iniciando sabem que Paul Reyes é o fundador do Rotary. Funda em 23 de fevereiro de 1905 na cidade de Chicago, funda o Rotary Club de Chicago. Mas eu trouxe aqui nessa imagem que a gente vê, além da imagem de Paul Reyes, a imagem de duas figuras que foram muito influentes no mundo no início do século XX. Esse aqui é Melvin Jones. Melvin Jones é o fundador do Lions Internacional. E esse aqui é o inglês, Robert Baden-Powler. Robert Baden-Powler é o fundador do movimento escoteiro internacional. E trouxe por quê? Porque o Rotary é, hoje, uma das maiores instituições do mundo na categoria de associação voluntária. Todos nós, aqui, rotarianos, nós somos membros de uma associação voluntária. Nós somos membros de uma sociedade de ideias. Se filiar um público de Rotary é assumir um conjunto de ideias que estão muito bem sintetizadas no lema da de si antes de pensar em si. No lema do servir, do prestar serviço, de se desprender, de agradecer à sociedade por aquilo que nós, que estamos aqui, podemos conquistar. E que entendemos que devemos dar sempre a mão aos outros, para que os outros possam também aperfeiçoar a qualidade da sua vida. É isso que une os nossos ideais. E o início do século XX, e é por isso que eu coloquei esses três senhores juntos, o início do século XX é um momento no qual as associações voluntárias estão recebendo um impulso muito grande. Veja, o Rotary foi fundado em 1905, dois anos nos Estados Unidos da América, em Chicago. Dois anos depois, em 1907, no sul da Inglaterra, na ilha de Brown Sea, Robert Baden Powell funda o movimento escoteiro. E, doze anos depois, em 1917, também nos Estados Unidos, Melvin Jones funda o Lymus Internacional. Ou seja, dentro daquele espírito que presidia a ideia de que era necessário servir, de que era necessário prestar serviços. Veja uma coisa, isso não é uma ideia que nasce no início do século XX. Isso é uma ideia que vem sendo ruminada desde a metade do século XIX, com o desenvolvimento da indústria, com o desenvolvimento da economia. O mundo, cada vez mais, era um mundo industrial. Era um mundo no qual as relações da economia, de compra e venda, de trocas, de realização dos negócios, tendiam a se realizar internacionalmente. E isso vai fazendo com que as cidades cresçam para atender as demandas da indústria e do comércio. E a gente sabe que, quanto mais humanos a gente aglomere o espaço, a quantidade de problemas a se resolver dos frutos daí é muito grande. Problemas que vão, desde dar atenção à saúde de todos, que passam pelo processo que se deve oferecer de educar a todos, pela criação de oportunidade de trabalho e de sobrevivência digna para todos. Por isso que as associações voluntárias se fortalecem muito no início do século XVIII. Por isso que Corrêes, quando fundou o Rotary, ele pretendia exatamente reunir um grupo de pessoas que pudesse contribuir para melhorar a vida de todos. Lembremos, Corrêes vivia onde? Em Chicago. Chicago era a cidade que mais se industrializava nos Estados Unidos da América. Bader Paul, eu vivia na Inglaterra. A Inglaterra se via ameaçada e os problemas sociais ingleses no início do século XX eram numerosíssimos. A Inglaterra comandava uma das principais fontes de energia do planeta, desde o século XIX, que era o carvão. E o trabalho nas minas de carvão era um trabalho extremamente perverso e insalúvel. E era muito grande a quantidade de doentes vagando pelas ruas de Londres e das outras grandes cidades inglesas. O movimento escoteiro vem com esse ideal de educar a juventude para também servir. Melvin Jones, nos Estados Unidos, 12 anos depois, apanha os mesmos ideais de Corrêes. Ou seja, estou dizendo, o rotarismo foi marcado filosoficamente por uma filosofia norte-americana do século XIX, que é o pragmatismo. O que é esse pragmatismo presente na fundação do Rotary, filosoficamente? O pragmatismo é uma forma de ver o mundo, de pensar o mundo. É uma filosofia que nos diz o seguinte, nós, cidadãos, não podemos ficar sentados esperando que o Estado nos ofereça benesses. Nós temos que ser proativos, nós temos que tomar a iniciativa de solucionar os nossos problemas. Há um filósofo norte-americano do século XIX, muito importante, chamado William James, que sistematiza essas ideias da filosofia. Há um francês também, muito conhecido, muito reconhecido, chamado Alexis de Toqueville. Alexis de Toqueville, muito jovem, na primeira metade do século XIX, faz uma viagem aos Estados Unidos. Ele pretendia descobrir por que é que a Revolução Francesa de 1789, que havia prometido democracia, Rio de Leite e Ribanceira de Cuscuz, para todos os cidadãos franceses, fracassou. Não conseguiu, aqueles belos ideais, igualdade, liberdade e fraternidade, terminaram em muita matança, muita gente mandada para a libertina, o Estado que implantou um regime de terror num determinado momento, uns matando os outros. Ele queria entender isso, e ele foi para os Estados Unidos, porque ele achava que nos Estados Unidos a democracia estava avançando. Quando ele voltou para a França, ele publicou um livro chamado Democracia na América. O que é que ele diz nesse livro? Ele diz o seguinte, olha, se você quer saber por que é que os Estados Unidos da América estão dando certo e se tornam uma sociedade democrática, que pode oferecer bem-estar social aos seus cidadãos, vá visitar as associações voluntárias dos Estados Unidos. Vai entender por que o cidadão que planta abóbora na sua fazenda, na sua propriedade, na zona rural de algum lugar, na hora que tem um enxenque no rio e cai a ponte, ele não fica lá esperando que o Estado vá fazer outra ponte. Ele mobiliza seus vizinhos e juntos eles vão construir a ponte. Então, a ideia é, precisamos nos reunir, nos associar para construir pontes, para unir as pessoas, e é essa a ideia que leva o Rélez a fundar o Rotary. Ou seja, o rotarismo tem essa essência de ordem moral, de ordem médica, de compromisso espiritual, de compromisso intelectual, de compromisso social. Essas quatro figuras aqui são os quatro primeiros rotarianos da história. Foram eles que se reuniram em 1905 para fundar o Rotary. Corrides, Hiram Chorey, Silvestre Schiele e Gustavos Corrides. Esses quatro se reuniram para criar o Rotary Clube de Chicago em 1905. Quando eles se reuniram, eles não disseram, vamos criar uma sociedade internacional que vai contaminar o mundo todo. Não, eles criaram um clube para reunir os amigos de Chicago, para promover companheirismo, ou seja, todos se encontrarem num determinado momento da semana e conversarem, fazerem um lanche juntos, refletir sobre a vida, bater papo com bons amigos. Cada um de nós aqui tem, com certeza, um grupo que encontra no bar no sábado, ou que vai na sua casa comer um churrasquinho, ou que vai almoçar junto na quinta-feira, ou que vai jantar na terça. Todo mundo tem isso na vida. Isso é necessário para a gente existir, para a gente viver. E esse era o espírito. E entenderam que, além disso, eles podiam ajudar as pessoas. O Redes era advogado, um advogado que tinha nascido em 1868, que morreu em 1947, presidiu o Rotary entre 1910 e 1912, o Rotary Internacional. Gustavus O Redes nasceu em 1864 e morreu em 1918, era engenheiro de Minas e foi o secretário do Rotary Club de Chicago no primeiro ano de funcionamento do clube. Silvestre Schillen era carvoeiro, ele tinha uma empresa de distribuição de carvão, e nós não estamos falando de uma coisa desimportante, não. Lembremos, A eletricidade só se transformou na principal fonte de energia do mundo na metade do século XX. Até o início do século XX, a energia que movia o planeta era carvão. Era isso que movia o planeta. No início do século XX se começou a construir grandes usinas geradoras de eletricidade, mas efetivamente a principal fonte de energia só foi a eletricidade a partir da metade do século, lá pela década de 40 por aí. É que as cidades começaram a ficar iluminadas com energia elétrica, que as indústrias começaram a se mover com base na energia elétrica. E há também um outro rotariano, que é o Henry Hobos. Henry Hobos se diz que é o quinto rotariano. Por quê? Porque esses quatro fundaram o clube e o Hobos chegou depois. Só quem chegou depois, mas foi uma figura central para mover o Rotary e para fazer o Rotary se transformar numa entidade internacional. Ele se associou a esses quatro na segunda reunião. Era amigo de Porreres. Porreres contou para ele dessa reunião. E na segunda reunião ele foi. Outros viram, começaram a querer fundar clubes em outros lugares. E ele e Ed se encarregavam sempre de reunir, treinar, espincar os fundamentos. Para vocês terem ideia, o clube foi fundado em fevereiro de 1905 por quatro pessoas. No final do ano já tinha 21 associados, o primeiro clube de Rotary da história. O primeiro clube de Rotary da história, o primeiro clube de Rotary da história, o primeiro clube de Rotary da história.